Música Lançamentos de Play 3 a partir de 60 reais e de Play 4 a partir de 80 reais Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada com mais um episódio que deu uma série em busca do enxame Pra quem não conhece a série é a série que eu tento pegar enxame no Car Packed E hoje gurizada decidi trocar de conta, estou na minha conta aqui Mestre do COD Pra ver se dá sorte né cara, vamos montar a classe aqui de AN94 Eu vou colocar primeiro aqui o Black Hat E vamos colocar também o Engenheiro aqui pra nós mudar nosso streak E o estoque aqui só, que fica de buenas cara Então era isso, deixa eu ver meus streak aqui Ah, cesta básica aí, fonte de resposta Então era isso, vou procurar partidinha aqui E assim que começar, eu volto beleza Falou Voltamos aqui gurizada no mapa Nunkinfo Quintal Cara, esse mapa tem dado sorte cara, ultimamente vem vindo coisa boa aqui na Nunkinfo Quintal Troquei de conta, vamos ver se sai essa ziqueira aí do caralho Conexão tá meia porcaria, deixa eu montar os parceiros aqui, ó Que eles tão falando E aquele Brew Extreme lá do outro time é escrito cara, salve pra ele aí Vamos lá, vai Sabe aqui velho Não matei nada, só o meu time tá matando os caras ali velho Morre demônio, morre Foi o meu inscrito que me matou ainda, filha da mãe Meu time tá bom, tem que matar rápido se eu quiser pegar alguma coisa aqui Olha, os caras enchendo de troço aqui, ó Matei, vamos rushar Matei Matei Matei, ai ai Oito bala Matei, caralho, sai daqui Vai, fora do mapa, fora do mapa Wave Calma, ah não Filha da puta, maluco Olha o cara lá Matei Olha o cara aqui Já foi pro saco também Stealth Shopping, eu tô dizendo cara No quintal é que dá sorte pra nós, guris Caralho, caralho Vai, vai Vai, vem rápido cara Vem cara, vem cara Vem que eu sei que tu quer vir Com o cara aqui em cima Wave Calma, ó Mata não, filho De novo, fora do mapa Matei o inscrito Antivante Calma que os caras tão tudo vindo aqui Matei Calma, que que veio, que que veio, que que veio Caralho Filha da puta Ah, agora veio porcaria Não vou nem usar pra tentar pegar outro já Eu tô dizendo cara No quintal é que dá sorte pra nós, maluco A primeira tá muito ruim, hein Caralho 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 Mata não, filha Mata não Vai que dá tempo ainda Deixa comigo Eu quero varar Ai, boa Soltou o Vissat pra nós Aí sim, hein Salve aí pra quem soltou o Vissat Fumigado Ah, o cara roubou minha kill Filha da mãe Caralho Caralho Caralho, o bagulho tá louco aqui O cara soltou até dogs Não vai dar nem tempo de soltar minha outra aqui Vai, cai rápido, caralho Cai rápido Cai rápido Cara, o cara pegou em chame, maluco Que que vai cair? Cai logo Que que veio? Que que aquilo ali? Não dá pra ver Puta merda Caiu bem em cima do bagulho, velho Caralho O cara matou tudo ali Pegou dogs em chame E a putaria toda aqui Bom, gurizada Era isso Espero que vocês tenham gostado Se gostar já sabe Deixa aquele like Favorito pra ajudar a indigação Do vídeo e do canal E me deixa um comentário Deixar um desse vídeo Que o cara arregaçou lá Então era isso aí Vou me despedindo por aqui Falou Até mais E... Fui